Aconteceu na Penha! Toda semana na nossa página conventodapenha.org.br tem uma matéria sobre a história do Convento da Penha e hoje está publicado lá, para quem quiser ver, eu convido a todos a olharem lá, conventodapenha.org.br a visita de São José de Anchieta a esta montanha sagrada. Isso mesmo, São José de Anchieta no caminho que sempre fazia de Reritiba, que é a atual Anchieta, ele vinha para Vitória e passava no Convento da Penha. E uma ocasião foi registrada a sua presença aqui, neste santo lugar, oferecendo a Eucaristia. Então está lá um registro histórico, você pode conhecer a nossa história visitando a nossa página conventodapenha.org.br E lá na nossa página também, você pode acender a sua vela virtual. Muitas pessoas já estão acendendo, então você deixa a intenção e procura lá. Vela virtual, você vai achar na espiritualidade, na abazinha espiritualidade, você vai acender a vela virtual. É um jeito de a gente participar interativamente efetivamente do mundo, do universo do Convento da Penha. E também lá na nossa página conventodapenha.org.br você pode fazer também a sua doação ao convento. De um jeito bem simples. Então, através do cartão de crédito. Tem o PicPay, algumas pessoas já têm esse dispositivo no telefone, no smartphone. tem a conta do Brasil e agora tem também a possibilidade do depósito eletrônico pelo cartão de crédito através da nossa página conventodapenha.org.br